Aê família, tô de volta, o Gomes tá de volta aí, nessa por... Saí da cadeia, tô de volta! Tô de volta família, já deixa o like aí embaixo, esqueça tudo, o Gomes tá de volta! Esse rojão no seu rabo, não cabe? É, explode no seu cu esse rojão, foda, foda isso aí, foi!